O domingo foi um dia marcante para quem viveu quase nove anos na espera de uma resposta por justiça. Foi dia de voltar para casa após um longo julgamento. Para acolher os familiares de vítimas e sobreviventes do incêndio da Boate Kiss, um grupo de apoio começou ainda pela manhã a organizar uma recepção no centro da cidade e na tenda que tem sido um refúgio desde 2013. A gente está com grande expectativa de poder abraçar todos os pais, poder confortar um pouquinho. O ônibus com mais de 50 familiares chegou por volta das 13h30 da tarde em Santa Maria. No desembarque, os familiares abriram o banner com as fotos das 242 vítimas. Todos foram recebidos com aplausos. Foi um dos momentos felizes que nós tivemos depois da saída de Santa Maria. As famílias também receberam um presente neste domingo. Esta colcha de retalhos confeccionada por toda a comunidade de Santa Maria desde o dia 1º de dezembro, quando iniciou o julgamento. É muito lindo porque tem todo um simbolismo dos retalhos. Eu acredito que cada pai, cada sobrevivente é um retalho que se uniu, que hoje é a associação e a colcha, sabe? É bonito, é muito legal. Mesmo após o fim do julgamento, a luta das famílias não terminou. Com o habeas corpus concedido aos réus, os próximos dias ainda devem ser de muito trabalho. Se fechou um capítulo que agora se abre em outros. E sem a gente precisar ter medo agora de falar sobre essa história, sentir que a gente está acusando alguém. A história não para por aqui. De fato, é o primeiro capítulo. E agora vem outros.